O dia inteiro pela frente a maquiagem tem que ser rápida Porque se eu perder metade do meu dia aqui Eu não consigo gravar, não consigo postar triste pra vocês E daí todo mundo chora e todo mundo fica triste Então vem com a base Base eu vou usar essa aqui da Vult Número Cor R5 Vou ficar direto aqui, né? Esse é o jeito que eu me maquio todo dia, tá? Não me julguem, é assim que eu faço Porque eu não tenho tempo de ficar com frio escurite, não Quase 300 quilos, né? Porque pra cobrir isso aqui precisa de uma massa corrida Que tal, tá beautiful? É um pouquinho clara pra mim, né? Psiu, psiu Oi, cara de boi Você vive assistindo esses vídeos de maquiagem para debutante Maquiagem pra arrasar na night Maquiagem pra péscola Você gosta disso, né? O quê? Mas você não tem maquiagem Hum... Não, 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 não Não se desespera Eu tenho a solução pra você E você aí também, ó Do outro lado da telinha Deixa o seu joinha aqui embaixo do vídeo Se você quer outro vídeo desse Assista os outros kits de maquiagem Porque assim você vai ter maquiagem infinita Para tudo que você precisar 100 mil curtidas Ai, eu já tô muito boazinha Porque eu sei que vocês conseguem Eu já começo a fazer outro vídeo desse Então só depende de você Se inscreve no canal Se você acabou de chegar por aqui E vamos nessa O primeiro item vocês me pediram muito Que é um jeito diferente de fazer demaquilante caseiro Que não fique com a pele oleosa Sim E pra isso você vai pegar um potinho Lógico que você vai colocar o seu demaquilante Um pouco de hidratante facial É bom que seja facial Pra não dar espinha Pra não dar irritação Mas você pode fazer até com outro hidratante Que você já tenha testado E até mesmo com condicionador Depois que eu coloquei a quantidade que eu quero Ali deu mais ou menos Duas colherzinhas de hidratante Eu coloquei também Meia colherzinha de sabonete líquido E uma colher inteira de óleo de amêndoas Eu gosto do óleo de amêndoas Porque ele é mais leve que o óleo normal Ele também tem um cheirinho muito bom Mas se não tiver óleo de amêndoas Pode ser óleo de oliva também Fecha o deu potinho Chacoalha, 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 chacoalha Bastante até ficar bem homogêneo E vamos ao teste Tô colocando ali ó Uma máscara de cílios à prova d'água E um batom vermelho Que pra mim são os mais difíceis de saírem da pele Coloquei ali ó O meu demaquilante E passei O mais legal é que além de tirar toda a maquiagem Inclusive a maquiagem é prova d'água Esse demaquilante hidrata a pele E não deixa a pele nem um pouquinho oleosa Mesmo você tendo colocado o óleo na receita Eu tô nessa vibe cheia de glitter E todo mundo tá nessa vibe na verdade Vamos todos brilhar Vamos todos ser unicórnios E eu vou mostrar pra vocês Como fazer uma sombra prensada de glitter Que ela tem muito mais glitter do que sombra na verdade Tô pegando ali ó Uma sombrinha do tom que eu quero fazer O meu glitter compacto Tô tirando ali ó Com a ajuda de uma presilinha Mas você pode usar uma colherzinha Coloquei ali no potinho Onde eu quero que seja a minha maquiagem Que é um potinho de glitter meu que acabou Coloquei também uma misturinha Com outros glitters que eu tinha em casa Eu coloco misturinha Pra não usar totalmente o glitter só E acabar com a minha maquiagem Coloquei várias texturas de glitter Um glitter maiorzinho Um glitter menorzinho E um glitter bem fininho E misturei tudinho E depois eu acrescentei algumas gotinhas de álcool Álcool líquido mesmo Álcool normal Não tem problema Não vai fazer mal pra sua pele Até porque o álcool vai evaporar todinho Na hora que ele secar Peguei um papel higiênico ali ó Mas você pode pegar o papel toalha E fui apertando ali ó Na sombrinha Pra ele sugar o máximo de álcool possível E já deixar tudo no seu formato Peguei ali ó Uma tampinha de um batom E fui apertando mais um pouquinho Aperte o máximo que você conseguir Aí é só você esperar ele secar Do dia pro outro E você tem o seu glitter compacto Maravilhoso Pra fazer esse bronzer cremoso Eu tô usando esse potinho aí ó Que era um potinho de maquiagem antiga E eu tô colocando um pouco de hidratante firminho Que eu gosto bastante desse da Nivea Que ele é bem legal E pra dar cor Tô colocando cacau em pó Gente eu recomendo muito que seja cacau em pó Porque achocolatado ele tem muito açúcar Primeiro ele estraga muito mais rápido E ele não pigmenta tão bem E ele é muito mais grosso Então o chocolate em pó Vocês já entenderam que é maravilhoso E você vai misturar esses dois Como eu não consegui misturar ali no meu potinho direto Se fazer uma sujeira enorme Eu coloquei numa xícara E fui mexendo Apertando contra as paredezinhas ali ó Se você achar que é necessário Você coloca um pouco mais de hidratante Até ele ficar numa cor homogênea Coloquei ali ó Gente Três segundos no micro-ondas Só três segundos E aproveitei esse pozinho Esse bronzerzinho meu Que tava já acabando Mas acertei ele ali com o palitinho E também joguei pra dentro Mas isso é opcional É só porque eu queria aproveitar algo Que já tava acabando mesmo Misturo, misturo, misturo Tudo até ficar bem homogêneo E aí eu coloco lá no meu potinho Que eu tinha planejado colocar lá no começo Viu? Valeu ele bem bonitinho no potinho E eu recomendo que vocês deixem ele agindo assim Se misturando Secando um pouco De um dia pro outro pelo menos Porque quanto mais tempo passar Mais pigmentado e menos chance de manchar ele vai ter E é assim que ficou o meu bronzer ó Super pigmentado Super marrom E se você quiser deixar ele mais claro É só você colocar um pouquinho de maisena Ou um pouquinho de talco Que já resolve Esse é o primer pra você espiar no rosto Antes de começar a maquiagem Ele vai fazer com que a maquiagem dure mais tempo E com que os seus poros fechem Pra receber a maquiagem Primeiro eu tô colocando Meia garrafinha ali ó De água Se for água destilada é melhor ainda Mas eu coloquei água comum mesmo Coloquei também ó Umas três colheres de glicerina líquida E uma colher de B.Talderma Pra dar aquela hidratada boa na pele Que nunca é demais né E aí coloquei a tampinha de um spray Mexi, mexi, mexi Até ele ficar bem homogêneo E é só você espirrar no rosto E depois passar a base logo em seguida Se você deixar na geladeira O efeito é melhor ainda Fica a dica Esse batom eu vi milhão de vezes Vocês me pediram muito Que é aquele batom cheio de glitter Super glamuroso Maravilhoso e divo Que as gringas tão usando lá fora Então eu peguei o nosso próprio primer Que eu mostrei pra vocês como fazer agorinha E espirrei ele no meu batom E pra não fazer mal Não é obrigatório Mas ó Eu recomendo que vocês usem glitter Comestível Porque você sempre vai acabar Comendo um glitterzinho ou outro né Peguei esse Que é maravilhoso Que eu comprei em casa de festas E passei em volta Dei uma apertadinha com a mão E passei uma segunda camada Pra ficar bem grudado mesmo E aí é só você ir passando o seu batom Eu pensava que ele ia sumir Todo o glitter com o tempo Mas ó Até some com o tempo sim Mas não é na primeira passada Você vai poder passar umas 5 vezes E ainda vai ter glitter pra você usar Aí depois você só vai lá E joga um pouquinho mais de glitter E você sempre vai ter o seu batom Diamante maravilhoso Que custa milhões de reais Mentira Um beijo All I need to know Is wait for all systems go I'm not letting anyone break it down I'll keep it in my control Put a pin in my mind For anywhere else but here Open up your front door Together we'll disappear Wait for all… !